Os meus olhos coloridos me fazem repetir Eu estou sempre na minha, eu não posso mais fugir Meu cabelo enrolado, todos querem me imitar Porque se estomar ativados, também querem volar Você riu da minha volta, você riu do meu cabelo Você riu da minha pele, você riu do meu sorriso A verdade é que você, como brasileiro, tem o senhor Fica pelo duro Sarará, sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo O que você, como brasileiro, tem o senhor? O que você, como brasileiro, tem o senhor? O que você, como brasileiro, tem o senhor?